No capítulo desta terça-feira, na novela Infância de Romil e Julieta, após os médicos informarem que Fausto já está bem e em condições de depor, os detetives entram no quarto do zelador, mas ele finge não estar em condições de falar. Fausto finge que está ficando louco. A tia de Schillick explica para Dona Branca que só queria saber como ele estava e que não vai tirar o menino dos cuidados dela. Fausto foge do hospital se disfarçando de enfermeiro. Glaucia almoça com Fred. Ele comenta sobre as novas amizades no lado vila e ela diz que está controlando os gastos. Fausto encontra Dona Branca na rua e mente, dizendo que teve alta médica. Dona Branca diz que os atos dele não tem perdão e liga para a polícia. A tragédia.